A santidade que buscamos é vivida sobre a luz e a força do mistério do amor ciumento de Deus, que nos impulsiona ao desejo de fidelidade incondicional a Ele. Senhor, queremos Te pedir neste dia a Sua graça sobre as nossas vidas, para que possamos viver esta fidelidade incondicional a Ti. Te pedimos, Senhor, que no meio de todas as situações difíceis que vivemos, que estamos vivendo neste momento, que todas essas situações ou situações até mesmo de pecado, que sejam situações para que possamos ser fiéis a Ti, para que possamos responder com fidelidade ao Teu amor ciumento por cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos gere neste dia, gere uma pequenez na nossa alma, para que possamos ver em todas essas situações oportunidades concretas, para viver e testemunhar a fidelidade a Ti, para responder com fidelidade diante de todas as situações que o mundo nos impõe, ou diante de todas as situações normais da vida, do nosso cotidiano, que possamos ver em todas as situações, situações concretas, oportunidades concretas de ser fiéis a Ti. E queremos também neste dia, Senhor, confiar que a Tua misericórdia vai além da nossa capacidade humana. Queremos confiar que diante das nossas fraquezas, a Sua misericórdia nos sustenta e a Sua misericórdia sustenta a nossa vocação, sustenta a nossa resposta de fidelidade. Que possamos entender neste dia que a nossa fidelidade também é confiar no Seu amor misericordioso que nos sustenta. Amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com Teu amor. Amor devorador, amor que nunca pude. Amor devorador, amor que nunca Bridgeou amor senso, amor que nunca tive, transforma minha vida com Teu amor amor, Obrigado.